O HFA está preocupado permanentemente com a sua saúde, servidor, paciente ou acompanhante. Para tal, foram adquiridas duas câmeras termais, se destino à medida de temperatura de pessoas e estão localizadas no saguão de entrada principal e na entrada do pronto atendimento médico. Com isso, nós podemos, de uma forma mais precoce, identificar pessoas que estejam com febre. HFA, preocupado com você.